Vilão, quem tá lá? Os vilões já saíram? Deixa eu ver, me dá até um almoçador agora. Será que não tem mais nenhum vilão lá? Olha, acho que o Projota, né? Projota, vilão da vez. É o vilão da vez pra casa. Tá te substituindo, tá te substituindo, é isso? Ele é um querido, mas assim, analisando no jogo e tendo noção do que a casa sente, eu sei que eles acham que ele é um vilão também. Projota!